Números capítulo 33, versículos de 1 a 56, estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizado segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram, marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal Zephon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Piairote e atravessaram o mar chegando ao deserto. E, depois de viajarem três dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia doze fontes e setenta palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sin. Partiram do deserto de Sin e acamparam em Dofka. Partiram de Dofka e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Hitmá. Partiram de Hitmá e acamparam em Rimón Pérez. Partiram de Rimón Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Keelata. Partiram de Keelata e acamparam no Monte Séfer. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taat. Partiram de Taat e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mitka. Partiram de Mitka e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Benejaacã. Partiram de Benejaacã e acamparam em Orjidgade. Partiram de Orjidgade e acamparam em Jotatá. Partiram de Jotatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cades, no deserto de Zim. Partiram de Cades e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no dia primeiro do quinto mês do quadragésimo ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei Cananeu de Arad, que vivia no Negebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijin e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almonde Blataim. Partiram de Almonde Blataim e acamparam nos Montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos Montes de Abarim e acamparam nas Campinas de Moabe junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Nas Campinas de Moabe eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Citim. Nas Campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Fim do capítulo 33 Fim do capítulo 33 Fim do capítulo 33 Fim do capítulo 33 Obrigado.